Agora, há uma coisa muito importante. Quando eu tiver o sujeito oracional, eu tenho de fazer a pergunta E é que? Que é que mais verbo? Então nota, cabe a ele fazer o bolo, cabe a ele fazer o bolo. Está aqui toda a frase, tudo bem? O a ele não tem como ser sujeito porque antes do ele tem a, que é uma preposição ali do caber, né? Cabe a ele fazer o, claro, é sujeito que a gente fala, né? Sujeito ideológico de fazer. Cabe a ele fazer o bolo, ele que vai fazer o bolo. Tranquilo, mas eu quero do caber. Cabe a ele fazer o bolo. Se eu perguntar, que é que cabe? Que é que cabe? Resposta, fazer o bolo. Fazer o bolo. Está aqui, ó. Se a resposta é fazer o bolo, isso aqui é um sujeito. Dentro do sujeito eu tenho fazer, que é um verbo. Se dentro do sujeito eu tenho fazer, que é um verbo, eu tenho um sujeito oracional. Está aqui. E daí? E daí é o seguinte, o verbo que concorda com o sujeito oracional é o caber. Então, fazer, a ordem normal da frase seria, fazer o bolo cabe a ele. A frase está invertida. É sujeito oracional porque dentro eu tenho o verbo. Então, aqui, ó. O que eu quero agora? Só a noção. Que noção? Que sujeito oracional é aquele que dentro dele há um verbo. Eu quero somente a noção. Está comigo? Sim, isso aí foi. Sim, sujeito oracional é aquele que dentro dele há um verbo. Combinamos aqui? Tudo certo? Tá. Então, tá. Agora, vamos continuar. Eu tenho o seguinte, agora, finalmente, eu coloquei alguns exemplos para que eu tivesse uma noção do que é um sujeito oracional. Muito bem. Obtida a noção, eu passo para aquilo que eu realmente quero, que é a concordância, a regra de concordância. Observa comigo, o verbo que concorda com o sujeito oracional ficará obrigatoriamente no singular. Está ali, ó. Então, o verbo que está concordando com o sujeito oracional, ele tem de ficar no singular. Ele é no singular. Tudo bem? Já temos a noção do que é sujeito oracional. E agora, após a noção do que é sujeito oracional, eu apresento a regra de concordância do sujeito oracional. O verbo que com ele concorda terá de ficar no singular, no singular, no singular. Muito bem. Então, vamos continuar aqui, ó. Exemplos. Basta ou bastam os pais virem? Basta ou bastam estes copos? Se eu perguntar da primeira, que é que basta? Que é que basta? Resposta. Os pais virem. Está aqui. Esta é a resposta. Bem, se esta é a resposta, aqui está o sujeito. Sim, aqui está o sujeito. Aí, eu pergunto assim, ó. Dentro do sujeito, os pais virem, existe verbo, sim ou não? Isso, existe verbo. O verbo está aqui. Virem. Então, é o seguinte. Se dentro da resposta a verbo, o sujeito que eu tenho é o sujeito oracional. É o sujeito oracional. Daí, é o seguinte. Se é o sujeito oracional, o verbo que concorda com o sujeito oracional terá de ficar obrigatoriamente no singular. Então, o certo é, basta, basta, os pais virem. Os pais virem, basta. Agora, observa. Basta, bastam estes copos. Se eu perguntar, que é que basta? Que é que basta? A resposta é, estes copos. Está aqui a resposta. Estes copos. Então, estes copos é sujeito. Sim, estes copos é sujeito. Mas, nota, observa. Não existe verbo aqui dentro. Não há verbo dentro de estes copos. Então, é um sujeito normal que está no plural. O que a gente chama na escola de sujeito simples, não é? Está no plural. Então, tem de ser bastão, bastão estes copos. Viu a diferença? Então, na de cima era oracional porque havia verbo. Virem. Na de baixo é um sujeito normal que está no plural. Tudo bem? Sim, sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.